Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo sobre o que vai acontecer na novela A Que Não Podia Amar? Então se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações. Também você pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link tá aqui na descrição. Você vai acompanhar e seguir mais novidades sobre a novela A Que Não Podia Amar. Eugênia Silva No capítulo 15, sexta-feira, 26 de abril, Ana Paula diz a Rogério que gostaria de visitar as pessoas que seu irmão atropelou. Ele aconselha a não se envolver e diz que o melhor é que elas morram. Ele percebe que Ana ficou chocada com o que disse e tenta se explicar dizendo que o melhor para seu irmão, pois se elas ficarem de alguma forma impedidas de trabalhar, Miguel terá que pagar uma pensão pelo resto da vida. Mercedes exige que Davi lhe diga onde está seu irmão e o acusa de ser o único interessado em que desapareça. Bruno pergunta a Ana Paula até que ponto está disposta a se sacrificar por sua família. Ela responde que está disposta a tudo, menos a manchar sua dignidade. Bruno pergunta se ela se casaria sem amor. Ana diz que jamais faria isso. Estevam surpreende Vanessa e Rogério se beijando. Ele diz a Vanessa que lhe dará o divórcio e previne Rogério, dizendo que vai enganá-lo como fez com ele. Ao saber que Elias montou a égua que pertence à Cíntia, Maria adverte o capataz dos problemas que poderá ter com o patrão. Bruno faz Mercedes acreditar que Ana Paula é sua namorada. Ana Paula se aproxima de Mercedes para saber notícias de Gustavo e leva uma bofetada. Morrem as pessoas atropeladas por Miguel e Ana Paula se oferece para assumir as despesas com o funeral. Um dos familiares das vítimas chama Miguel de assassino. Bruno diz a Rogério que estranha muito sua decisão de voltar com Vanessa depois de tudo o que aconteceu e também seu interesse por Ana. Bruno lembra ainda a Rogério que ele não pode fazer nenhuma mulher feliz. Rogério responde que existem outras maneiras de fazer uma mulher feliz e afirma que tem sim interesse em Ana Paula. Miguel termina seu namoro com Dani e diz que ela não merece estar ao lado de um assassino. Rogério chega à casa de Ana Paula. Rosaura diz que sua sobrinha está inconsolável por causa do acidente com seu irmão e que não sabe o que fazer para impedir que ele vá para a prisão. Rogério diz a Rosaura que pode livrar Miguel da cadeia, mas em troca quer sua sobrinha. Rosaura finge estar ofendida e diz que sua sobrinha é uma moça honesta. Rogério responde que Ana Paula sim, mas ela é capaz de vendê-la a quem lhe oferecer mais e essa pessoa é ele. E aí pessoal, gostaram de mais uma novidade sobre a novela Aquina Podia Amar? Deixa aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece, acesse nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! E aí